Música E o que faz com que a gente se vê? E se dizer que o problema tem um momento que vai chegar Na que a gente vai chegar em outra guerra Mas todos os que vão fazer o problema E tiram a voz Se viram a gente que vai vir a partir Agora Na que a gente vai vir a outra classe O que a gente vai mencionar O que é que a gente vai trabalhar? Para se afastar Se eu não estou com a gente, é rapada também Porque eu vou ser cúmplice De que eu não ganho nada Eu vou estar lá De forma que eu não estou graduando A voz agora que está lá Como não tem soldado e tem orça Eu vou ter uma família Eu vou pagar renda Quando eu vou ganhar Eu vou continuar a promover aqui Quando eu faço porcaria Eu não estou promovido A voz eu vou ficar lá Pedir 25, pedir boleias na carro E preciso também, eu vou precisar de carros Bons carros Para ir naquela Boa, minha irmã 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 Tão que ser filhos também Bem, é ser Boa, meu chefe Quanto gente que graduou No último recrutamento Tem gente que faz 30 anos Estão na cama Boa, que está na rapada Quanto gente que recrutou No 200 e tal elementos Tudo é estudado e fora A boa boca Isso é bem se Vai estudar e fora Boa, minha irmã Vou ter que rapada A direita Quem sabe como una boa rapada Porque A hora que nós chegamos a fazer, é arrancar a falar que a graduação não é bem fácil, gente no quadro, vou mandar na lista, vou mandar aqui, logo é um trompe. A hora que fazer porcaria, o bojo deles, amanhã é que a gente vai arrapar a vocês. E tem mangas oficiales, que o grupo está direitoso, eles estão na casa. Onde é que eu penso que gente não é bem tiga? Que é a doença normal que tinge aqui gente? Por causa que alguém não ganha, e não, após bom pecaro, não pode ser, não pode ser no gabinete, não pode ser, não vai panhar, almoço, natal, hotel, não pode ser, não vai jantar para ali, e meteu o veneno lá, dois, três anos, e arrancar a regi na boca. Onde é que a gente vai vir? Onde é que a gente vai vir? Se alguém utilizou para fazer malandreza, ele vai limpar a raça.